Franco, então você veio não sei de onde pra me dizer que se eu mudar a direção dos meus gestos, eu vou vender mais? Sim! Sim! Tem vendedor que não está vendendo porque ele não passa confiança no momento que ele fala. E essa falta de confiança acontece pelo gesto que ele faz no momento que ele fala. Eu preciso ter congruência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu mostro. Que você entenda, que vocês entendam que o nosso corpo fala o tempo todo. Comunicação não verbal é um dos mais importantes aspectos da oratória. Não adianta você virar pro teu cliente e enumerar todos os benefícios, todos os pontos positivos do seu produto se o teu corpo está dizendo o contrário. E pior do que isso, tem vendedor que desvende em razão da postura corporal. Eu posso não abrir a minha boca, mas você já tem uma ideia formada a meu respeito e cuidado com isso.